KLC Original, ou mais simples, do local, Pombinha Branca Se eu pudesse voar igual uma pombinha Eu voaria em busca do meu bem Eu pediria as nuvens, eu pediria aos anjos Que me ajudasse a encontrar o meu grande amor Boa, Pombinha Branca, voa Diz ao meu bem para voltar Diz que eu estou triste e chorando Para nunca mais me abandonar Fomos felizes juntos, sem separarmos Foi testemunha ao céu, o sol e o mar Hoje só resta lembranças, porque tu vives distantes Ecos undingam os sinos do amor Voa, Pombinha Branca, voa Diz ao meu bem para voltar Diz que eu estou triste e chorando Pra nunca mais me abandonar